Música 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 Beleza? Quer gente alguma coisa? Perdoe ou não? Não? Pessoal, pessoal, o professor pediu para vocês sentindo, e tentarem fazer silêncio, tá bom? Por favor. Nelson Rodrigues, do qual vocês vão muito ouvir falar nesse curso de teatro. Ele considerava um pobre diabo o sujeito que não fosse ridículo, pelo menos de vez em quando. Eu o considero um pobre diabo. Ao cubo. O ator ou a atriz que não se permita ser deliberadamente, escandalosamente ridículo. Logo. Abre suas asas Solte suas peras Caia na cantaia Sempre nessa festa Me leve com você Seu sonho mais novo Eu quero esse corpo Lindo, leve e solto Faz sete anos que eu me monto de drag toda a aula inaugural E a primeira vez que um órgão sobe no palco, sabia? Eu fiquei passada Ai, menino, você tem alguma coisa? Alguma coisa? Não sei se eu quero ser ator, Melinho Não sei se eu tenho talento de verdade pra alguma coisa séria pra valer, sabe? Ah, Daniel Deixa eu te falar uma coisa Não existe talento mais divino do que essa embriaguez pela vida Sabe? E nunca nunca deixe ninguém tirar isso de você Você Como diria Nietzsche Você padece de excesso de vontade de potência em nome de falta E isso é raro Isso é raríssimo Meu pai só topou pagar esse curso de teatro porque ele acha que isso em algum dia vai ser importante pra minha carreira de pastor Ai, baby, relaxa porque você não é o único nesse palco que é uma decepção pro pai, viu? Imagina Meu pai queria que eu fosse diplomata Imagina aí o diplomata 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 as pessoas veem meu pai na igreja na televisão e elas acham que ele é mais um desses pilantras que fazem um teatro pra roubar a grana dos pobres mas ele é um sujeito bom, milinho ele acredita em cada palavra que ele diz eu tenho inveja dele porque eu... porque eu não acredito em nada eu vejo um novo começo de era de gente fina, elegante, sincera com habilidade pra dizer mas sim do que não não hoje o tempo voa o amor escorre pelas mãos mesmo sem se sentir que não há tempo que volte amor vamos viver tudo o que há pra viver vamos nos permitir Oi Oi obrigada por você ter resolvido continuar com a terapia imagina eu tenho uma reputação de transgressora pra manter a minha mãe passa o dia inteiro na academia ela faz musculação que nem uma louca namora homens da minha idade ela já fez mais de 20 cirurgias plásticas colocou 500 ml de silicone no peito fez preenchimento de... de bunda de panturrilha boca maçã do rô e sei lá mais aonde que ela fez dá pra imaginar bem essa figura é quando quando eu era mais nova ela não conseguia aceitar o fato de eu ser de ter uma filha andrógena né aí quando eu tinha uns 16 anos ela quis me levar no médico pra saber se tinha alguma coisa de errado comigo dá pra acreditar nisso mas quando eu era adolescente às vezes eu também era confundida com homem jura? mas como eu sempre fui mega abusada eu fazia questão de deixar o povo ainda mais confuso eu usava calça e camisa larga daí eu cortava o cabelo bem curtinho eu metia umas botas de couro masculinas era engraçado pra mim ver como aquilo perturbava as pessoas sabe dava tesão nos caras e nas mulheres mas eles não sabiam como se aproximar não 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 porque fica sexy de homem eu tenho que admitir obrigada mas às vezes eu gostava de me montar de mulher também como assim se montar de mulher? ah eu era amiga de uma travesti belíssima que tinha uma coleção de perucas aí ela me emprestava e um dia eu aparecia nas festas loira platinada num dia no outro ruiva de cabelo chanel eu ia toda de mulher fatal com umas botas plataforma e uns vestidinhos mega abusados ah você é realmente muito boa nessa coisa de provocação né viver na fronteira entre os gêneros pode ser extremamente excitante viu Clara? nunca tinha pensado sobre isso né não tem nada de errado com o teu corpo viu? não foi isso que eu ouvi a vida inteira você você pode passar o resto da tua vida em em projetando os discursos dos outros ou você pode passar a ser a criadora dos seus a escolha é só tua olha eu acho que se eu não tiver coragem de contar o meu segredo daqui eu vou morrer abraçado com a Eliana Mas pra quem mais que você gostaria de contar esse segredo tirando os membros aqui do grupo? Pra minha esposa, Marina. Dói demais esconder isso dela. Ah, então conta pra gente logo, homem. Minha, sem pressão, ok? Não, Bianca, eu não gosto de transar com travesti. Nada contra quem gosta, mas não é meu lance. Eu... Eu gosto de me vestir com roupas femininas, é isso? Meu Deus, que vergonha. Olha aqui. Todas as pessoas aqui nesse grupo lidam com questões de identidade. Seja com relação a gênero ou sexualidade. Inclusive eu. Não, eu gosto de ser homem no meu dia a dia. Mas, eventualmente, eu sinto uma necessidade... Controlável de colocar calcinha... Sutiã, vestido... Salto alto, peruca, maquiagem... E esse tal hotel é o lugar onde você encontrou segurança pra fazer isso? É, eu alugo um quartinho lá... Onde eu deixo guardado todo o meu guarda-roupa. A travesti que você viu na porta é só uma moradora com quem eu sempre cruzo. Aí eu costumo passar por lá pelo menos uma vez por semana... Depois do trabalho. Eu fico no quarto umas duas horas, depois eu volto pra casa morrendo de culpa. Pô. Eu já tentei parar dezenas de vezes. Coloco todas as roupas, perucas, maquiagem, tudo num saco e jogo na lixeira. Mas... Na semana seguinte eu já tô comprando tudo de novo. Obrigado. E é por isso que você quer contar tanto pra tua esposa esse segredo? Porque você sabe que é pra sempre? Ei! Gravei umas coisas boas pra você, coisa que pouca gente conhece dos seis meses que eu passei em Nova York. Que ótimo! Obrigada. Você já tá indo embora? Tô, eu pedi pro Milinho pra me trocar de horário. Bom, posso te dar pelo menos uma carona? Daniel, eu moro aqui pertinho, não dá nem dez minutos de táxi. A gente pode ouvir no set que eu gravei pra você. Eu sei que você, como uma boa DJ, deve estar curiosíssimo. Não dá pra acreditar que você nunca assistiu Breaking Bad. A melhor série de TV de todos os tempos. Ué, mas você por sua vez nunca assistiu Dexter, que é mais viciante que cocaína. Isso porque ainda não chegou perto de Mad Men. Tá bom, vai, vou fazer uma maratona de Mad Men só por sua causa, tá? Se quiser me convidar, eu assisto todas as sete temporadas de novo ao teu lado. Eu levo os encredados de coca-cola, você faz as panelas de brigadeiro. Aí depois a gente se interna juntos num spa e perde uns 20 quilos. Você já assistiu o Sense8? Já, eu assisti alguns episódios. E tem uma atriz que faz uma DJ linda, super charmosa. Assim que nem você. E eu só assistia por causa dela. Tem uma atriz transexual também, a Jamie Clayton. Diziam até que ela tava namorando com o Kenny Reeves, o que fez o Matrix, sabe? Jura? Caramba, cheio de mulher pro cara pegar em Hollywood, o cara vai pegar logo um traveco. Obrigada pela carona. Preciso ir. Peraí, o pendrive. Boa noite. Eu tenho aqui uma banana e aqui eu tenho uma faca bem afiada. Eu corto essa banana de uma ponta à outra. Agora a gente descarta essa banana e fica somente com a casca. Essa casca é a pele do pênis que eu me referi. Ela é a única coisa que vai sobrar, além da glande, que é a cabecinha do pênis que vai se transformar numa espécie de clitóris que vai ficar preso por um fiapinho de tecido nervoso e é isso que vai te proporcionar prazer nas suas relações sexuais, Marcelo. Então quer dizer que depois de jogar a banana lá fora, o senhor abre um buraco e enfia a casca e tudo mais lá pra dentro? A ideia é mais ou menos essa, sim. Nunca ouviu um absurdo tão grande. Mãe! Por favor, doutor, pode continuar. Bom, essa casca, que é a pele que cobre o pênis, vai passar a cobrir as paredes desse buraco e também vai criar os pequenos lábios. Pequenos lábios? Pequenos lábios vaginais, como toda mulher. Bom, a pele do escroto, quer dizer, do saco, também tem essa finalidade. Olha, o resultado estético é impressionante, é absolutamente convincente. Marcelo, você vai adorar. Mais alguma dúvida? Dona Ivone? E como meu filho vai fazer xixi depois disso? Pelo amor de Deus, mãe. Qual o problema? Essa é uma pergunta importante? Essa pergunta é perfeitamente pertinente. O canal urinário vai ser encurtado e remodelado de forma que ela possa jorrar a urina como todas as mulheres. Então, quer dizer que depois disso, meu filho vai ter que fazer xixi sentado pro resto da vida? Como todas as mulheres, sim. Olha, minha filha, eu já aguentei demais isso. Eu vou te esperar lá fora. E o senhor, o senhor devia usar seu diploma de forma mais decente, salvando vidas. Eu vou rezar pro nosso senhor Jesus Cristo te perdoar por tudo isso. Eu e Clara fizemos sexo. Duas vezes, pra ser mais exata. O quê? Que história é essa? É verdade isso, Clara? Você tem duas opções, Pedro. Desistir da terapia e me processar, o que eu acho que seria muito justo. Ou então continuar em frente e descobrir onde tudo isso vai dar, o que pode ser muito libertador. Eu... Eu tô disposta a correr esse risco pra ajudar vocês. Ajudar? É isso? O que você chama de ajudar? Trepar com minha esposa? Pedro! Fazer a Clara descer do pedestal da esposa perfeita e humanizá-la pode ser ótimo pro relacionamento de vocês, Pedro. Humanizá-la? Como é que foi a experiência de humanizar com a nossa terapeuta, Clara? Sentiu prazer? Dizem que as lésbicas são ótimas com a língua. Ela te chupou muito. Te enfiou quantos dedinhos lá dentro? Pedro, se não fosse comigo, seria com outra mulher. É importante que você tente colocar a coisa em perspectiva. Você gozou, Clara? Fez ela gozar também? Como foi a sensação? Olha só. Se vocês acham que vale a pena lutar por esse casamento, vocês vão precisar repactuar a parceria de vocês em termos inteiramente novos. E pra isso, Pedro, é fundamental que você também revele os seus segredos. Segredos? Eu não tenho porra de segredo nenhum. Jean! Jean! Preciso te mostrar logo antes que minha mãe volte do mercado. É o mesmo da editorial, lembra? A galera da revista me prestou. Má. Esse casamento coletivo vai ser tão lindo, amor. A gente merece uma festa como essa. Você lembra da primeira vez que eu falei contigo na faculdade? Claro. Ué. Você era o menino andrógeno mais lindo que eu já tinha visto em toda a minha vida. Era menino ainda. Apesar de já se chamar Marcela e já se vestir de mulher. Quando você começou a tomar os hormônios, eu já te amava como nunca tinha amado ninguém em toda a minha vida. Foi muito difícil pra mim ver o meu menino se transformando a cada dia nessa mulher linda. Eu tentei me transformar junto. Por dentro. Por amor. Mas hoje, naquele consultor, eu... Eu caí na real. Eu vou te amar. Sempre. Você sempre vai poder contar comigo. Eu juro. Eu sonho em me casar assim. Mas com o menino. Desculpa. Não dá mais. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Amém. Amém. Você acha que você tomou a decisão certa de contar a verdade para o Pedro? Desculpa. Eu devia ter te consultado antes. Eu, na verdade, achei bom. Eu não teria tido coragem. Whisky. Ah, obrigada, Rafaela. Boa noite. É 300. Uma hora e tem que me trazer aqui. Eu vou conversar com o teu pai sobre a tua visita. Pode deixar que eu vou tentar, viu? Obrigada, mãe. Vê se levanta essa cabeça. Eu posso não entender tudo isso, mas... Eu nunca vou te abandonar. Eu sempre vou ser sua mãezinha. Já tá na hora. Não quero te atrasar. Pena que a senhora ficou tão pouco, né? Te amo muito. Eu também. E olha, vê se come direito. Tá tão magrinha. Eu não tenho nada. Meu amor... A mariposa Pôs-o em mim Pôs-o em mim Meu amor Virei moça Toda de mim Toda de mim Meu amor Só quero amar Se for assim Assim É incrível como uma simples molécula mexe com tudo dentro da gente. Sexualidade, humor, emoções, pensamentos. Às vezes eu fico me perguntando quem sou eu afinal se uma aclamada de gel aplicada sobre a pele altera minha própria subjetividade. E até onde você vai com esse seu experimento? Não sei ainda. O Pedro O que que tem o Pedro? O Pedro tá disposto a voltar com a terapia. Ah é? Bom Ela tá sumida há três dias. Ela é uma travesti magrinha com seios pequenos, cabelo comprido, castanho claro. Ninguém deu entrada com esse perfil. Tá certo. Obrigada. E aí? E aí? Novidade? Ainda não. Eu já liguei pra todos os hospitais no centro. Fui até pessoalmente no apartamento que a Rafaela divide com outras três travestis e nada. Ai, o Claudio ficou de ligar pro Pedro de novo. Ah, que ótimo. Boa noite. Podemos começar? Marcela mandou mensagem dizendo que não vem. Vamos? Para entender. Nós fizemos vários outros anos apresos do Orlando El callsword Cantota. Ninguém vai adorar do�ção quando ele fueriam mais deputados. E aí? Certo. Eleろ pra você. A CIDADE NO BRASIL 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 Drona. E aí, Mona, tá bem? Quer uma mãozinha? Não, acho que eu não consigo contar isso aqui. Ai, Paulo, para com isso. Depois de dizer que você se veste de menina, chama Bruna. O que mais de tão bombástico você tem para contar para a gente? É que eu tive uma ereção tão intensa que eu gozei sem precisar encostar a mão lá embaixo. Gente, o menino se superou mesmo. E o que a Bruna sentiu quando ela voltou para o quarto do hotel? Vantade demais, Rana. Muito mais. Não dá para entender por que o juiz deu cinco minutos e já cresce. Calma, meu filho. Essa partida já é nossa. Como é que você tem tanta certeza disso? Deus está com o Coringão hoje. E como é que Deus decide quem vai ganhar uma partida de futebol? Pelo número de jogadores evangélicos que tem em cada time. Mais um do manto e por ainda mais. O que é que você faz? Vai ver o Coringão hoje... Vai ver o Coringão hoje. Põe mais um do mundo para ganhar uma partida de futebol. Essa é boa. É grande! É grande, pô. É grande, é grande! Que falemo aqui. Deus é fiel! Deus é fiel! É fiel! Caralho! Olha o Coringão, olha o Coringão. Hoje tá bom de futebol. Alívio. Fala nisso. O resultado da nossa campanha pela internet tá espetacular, hein? Pô, que bom, pai. Que bom. Mas o mais importante é que isso amplie a campanha pra além dos comícios nas igrejas. Infelizmente, esse é mais um caso inaceitável de transfobia que é fomentado pelo discurso de ódio de religiosos fundamentalistas. Depois de quatro dias desaparecida, a Rafaela, que é uma garçonete de 24 anos, que trabalha na moate de transporte com uma travesti de 24 anos. Ela foi encontrada com o rosto e o corpo cobertos de hematomas no hospital do centro de São Paulo. A própria Rafaela lhe pediu pra divulgar essas imagens nas redes sociais pra que as pessoas possam ter uma ideia de como os discursos discriminatórios de cretinos como o pastor Alvim podem muito facilmente se transformar em violências brutais. É preciso... Miserável. Vai querer colocar essa biga de viado na minha conta agora. Pau! Eu não acredito! Amor! Que bom que você veio! Legal. Mas e aí? E a Bruna? Não quis vir junto? Acho que ela tá preparada pra enfrentar tudo isso, não. Enfrentar tudo isso o quê, homem? Isso aqui é o melhor salão de festas do planeta pra Bruna debutar. Olha isso! Com licença! Com licença. Paulo, essa é a Georgette. Como vai? Georgette, essa é a Bruna que eu te falei. Amor, fica à vontade. O camarim é todo seu. Tá? Divirtam-se! Obrigado, milinha. Bruna. Você precisa descobrir qual é o estilo dela. Como ela se veste, que perfume ela gosta, que tipo de maquiagem ela usa. No início, a tendência da gente é exagerar. Comprar um vestido lá na 25 de março, umas perucas de carnaval lá por lá e sai por aí. Transformar em mulher é quase uma arte. São tantas coisas pra aprender que, às vezes, dá até preguiça. É quase como fazer uma faculdade. Mas você não precisa se preocupar. Uma vez por mês, o pessoal do clube de cross dessas se reúne aqui. Você vai aprender muito com as nossas meninas. Cada uma com a sua especialidade. Não é mesmo, Luana? Vai ficar linda. Bora botar uma maquiagenzinha? Só pra ver como é que fica? Eu acho que base líquida fica muito bem com a sua pele. Deixa eu ver. Tchau. 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 Tchau.